O grande número de atendimentos presenciais vem crescendo no Departamento de Assistência Jurídica da AVM, resultado do grande trabalho da gestão Coração Miliciano, ampliando os serviços e benefícios aos associados. Durante a gestão, já foram realizados mais de 20 mil atendimentos e foram ingressadas mais de 4 mil ações judiciais. O espaço foi totalmente reestruturado para garantir um ambiente ainda melhor. A sala de espera possui sofás confortáveis e televisão para que o associado possa aguardar o atendimento com muito conforto. E três salas separadas garantem a privacidade junto aos advogados, para o esclarecimento de dúvidas e o ingresso de ações. Com uma equipe de 16 advogados à disposição em todas as regiões do Estado, o DASG presta assessoria jurídica aos associados em várias áreas, como direito de família, cível e casos em que militares estaduais são processados pela prática de atos previstos na legislação, desde que cometidos em objeto de serviço ou no cumprimento do dever. E o que é melhor, esse serviço é prestado sem qualquer custo adicional à mensalidade. Estamos aqui no Departamento de Assistência Jurídica da Associação da Vida Militar, um serviço muito importante que nós prestamos ao ocupado associativo. Assumimos a gestão, reestruturamos as condições de trabalho, tanto aqui na capital como no interior do Estado, possibilitando maiores ofertas de atendimento na área jurídica. E isso resultou, em dois anos e meio, em aproximadamente um aumento de 1.800% no número de ações que nós ingressamos. Praticamente, as ações com êxito para o associado. E um diferencial totalmente gratuito, sem necessidade que o associado tenha que fazer algum pagamento para que tenha esse atendimento assistencial na área jurídica.